Olha o bug Fala galera, beleza com vocês? Aqui fala mais um vídeo de canal KalexaTGames E eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E eu tô trazendo uma lista de hackron aí, de sei lá, de jogos aí, tá? De barulho, sei o que lá E eu tô trazendo uma hackron que é bem diferente que você, mais ou menos, você pode jogar, mano Tipo assim, em vez de você jogar, tipo assim, ah, tem que morrer, depois vai ser o Luigi, depois vai ser o Mario e tal Aí você pode jogar vocês dois ao mesmo tempo, mano, mesmo junto, mano Esse jogo aqui, esse arrum aqui, mano, esse arrum hack é muito sensacional O nome da ron aí é Super Mario Multiplayer, né? Tá dizendo Super Mario Ultimate, porque é do Super Mario Ultimate Claro, só modifica, só, por você jogar, né? Vocês dois, por você jogar duas pessoas aí ao mesmo tempo, né? E eu tô com... Meu primo aqui, que é chamado aqui, galera É, galera É, chamado Icaro, né? Daqui de hoje Que diz que ia tinha um canal alguns tempos aí, né? Só que, que pena que o canal dele foi apagado Então, eu te vou jogar uma belezinha nesse... Pra cá Dessa hackron, né? E tal, pra te jogar, né? Vamos colocar pra cá, né? Jogar o cubo, só É, galera Vamos jogar aqui nessa belezinha dessa hack E mesmo tempo, você jogar aqui, ó Ele está aqui Aqui é o São Mário, né? E ele aqui é o Luigi, né? Eu sou ele, né? É Nem precisa baixar, mano Morri Pronto, vai morro, né? Que tá dando bug Que massa Vou descer aqui, hein? Morri Opa aí, velho Quase Tá daí, mano Não é isso, não Porque É o controle, velho Controle é muito bug Opa aí Ai, ai, Jesus Morri Opa aí, pronto Mano, esse controle é bugadão, velho Na moral, velho Esse controle, velho E também Ah, só você que pode quebrar, né, velho Tá grande, ó Aqui, voltinha aí Aqui Oxi Servo o bug ali Você tá grande aí, velho Você pode quebrar uns blocos Isso aí Olha, gente Opa aí, deixa eu pegar o checkpoint, ó Espera aí, velho Espera aí, eu aqui Eu tô aqui atrás, ó Tá travando No calcio Tá bugado Mata ele Tá dando lag Não, mas ele dá uma lagada Espera aí, galera Que eu ativo o outro aqui, né Tá dando Não, vai logo Deixa eu ir, é bom com o lag Calma, calma Deixa eu fazer o teste aqui Pra melhorar, pra ficar É bom pra jogar sem lag, né Pra vir É, acho que tá reduziu alguns lagzinhos aí, né, galera Tá Ele tá dizendo que tá jogando Então vamos lá Você não é tão bom assim É um fracassando Ah, vai, é mesmo? Não acho Que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder É, tá bom Aqui tem coragem Morreu aqui se querer Morra Profissional, vô Profissional Profissional, vô, véi Pronto Morre, vagabundo Vou pegar o Fifari pra matar você Pera aí, mano Fadeceu Pronto É, essa poxa que tá bugando esse controle Filho da mãe Minha mão tá suando ainda, véi Se fosse o controle Seria melhor pra jogar Morreu Não fala não É o filho da mãe do bicho Vai, pronto Toma, cachorra Desce, sobe Câmera lenta E aí Olha o que ele Ele corre pra mim Ele corre pra mim Ah, curva Ele corre igual a Naruto É o Tchocretchan Tchocretchan Vou entrar aqui, ó Vem, ó Olha o bug Olha como ele desce, véi Olha como ele desce, véi Olha como ele desce, véi É muito engraçado Olha o poder de botar muito assim, ó Olha lá, cara Tem um bug Tem um bug que ele Que mesmo Quando você pega uma coisa Aí joga Aí eu pego na sua mão Ele fica com a mão assim, ó Venha, vá, garota Venha Mano, peraí Para de andar aí, véi Tá bugado aqui, véi Sai, sai Mano, se fosse PC aqui Seria melhor pra jogar, véi Porque é Android, né É simulador do filho da mãe Nossa, que é mesmo lugar Ópa aí, véi Ó, pega na minha mão aí Você vê, ó Que bug Oxi Que buguei isso aí, véi Oxi, como assim? Ou tá com casco na mão Com casco na mão? É, eu te matei com casco na mão Oxi, que buguei isso, véi Ih, foi mal Vou voar Ah, te solvei Tem algum melozinho aí, ó Ó de flow aí, ó Pega aí, ó Pega Pula pro outro Ó, ó que bug, ó, véi Ó que bug Oxi, você tá Você não tá dando um bug, não Quer mais dar bug Tem um bug Que quer o Tem um bug aí Pula Oxi, que cagada, mano Oxi, tem bug Quando o Mario tira fogo, mano Dá aquele spritezinho bugado, véi Nada a ver É porque eu joguei Eu joguei uma partinha Do desse jogo Sai daí Eu não vou sair, véi Eu não vou sair, não, véi Eu vou sair quando eu tiver fora Pula logo, né, véi Ah, não Não tem como matar ele assim, não Oh, véi Você ficou atrás do Broco Que massa, véi Claro, você ficou atrás do Broco assim Aí quando eu fui pra trás Você morreu Bug dos Bérias, véi Ai, ai Que bug, véi Deixei lá de lá em cima, né, galera Vamos ativar o P-Suite, né, que esse negócio aí que é É Ó que bug, galera, ó Pronto Renasceu morrendo Que massa, vou, véi Que massa Bug, é bug, é bug Pega as moedinhas aqui, né Deixa pro Broco você pegar essas moedas aí Ô, merda Ó pra aí, véi É, véi Só poxa esse controle, véi Calma que você vai vir aí Vou colocar Vou colocar junto Vou ativar junto Vai Vai Volta pra o bicho descer mais rápido Vou colocar junto 3, 2, 1 E Pronto Pouquei pra tua ruxa Que? Pouquei tua ruxa Vou comer a ruxa Ai, ai Dois mil anos depois Pronto Vou ativar o P-Suite, né Agora que vai começar os bugs Vai começar os bugs dos bugs O Super Mario mais bugado do mundo Se eu fizer isso aí, você ganha a vida Oi, tá dando saudinha Como assim? Tá dando lag? Vai A vida é bem A vida é bem A vida é bem Só que eu não queria a minha Deixa eu pegar Eu não queria a minha Pega a vida aí pra você, ó Devevei Yoshi, não Vê vida Porra Muito foda Vai Vai me mate Oi, 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 oi Caralho Borracha, mano Se eu não pular, você tá na boca agora Vai daí, vô Hoje, mano Que buguei isso aí, véi Hoje, eu joguei o negócio O casco parou Nada a ver, véi Olha isso aí Corre, 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 corre Corre Vai aí, véi Não deixa eu pegar o checkpoint, ó Pega pra você, véi Você tá comendo um de vida Ai, ai Ó, já vem esses Esses ratinhos Ratinho de terra Vai pegar o negócio não, véi Vai, 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 vai É pra mim, véi Eita Eita Ei, ei, ei Olha a vida aqui, ó Pega pra tudo Tá bom Já vem esse ratinho da terra aí, ó Ratinho da terra Rati da terra Rati da terra Olha como ele desce Olha o bug, hein Olha como ele desce, véi Nada a ver Você tem que apertar o X, véi O seu controle Pega aí o bloco aí, ó Aí, ó Que tá comprando Aí Peraí É, Luigi é bugado mesmo, véi Luigi é bugado Ah, eu te lembro aí Vamos logo na frente logo Que Luigi é mais bugado, né Que o Mario, né Peraí, véi Peraí Deixa, deixa eu passar Pula agora Eu só pula assim, véi Bote vai ser negócio E aí, vem esse bicho chato Sai daí, véi Agora eu vou ativar Bora, bora, bora E bora de verdade Oh Oh Anda aí, anda aí Que bugado, hein Oxe, não posso Eu tô tocando Ninguém tá andando Hoje Cai lá embaixo Nada a ver, véi Agora que é A terceira fase, eu acho Não, a segunda fase Mano, essa fase é mais chata do universo, véi Na moral, véi Pronto Morri Morri não, véi Peraí, desce aí, véi Boa, sai Eu aqui, ó Peraí, véi Vai pra lá, véi Vou dar pra baixo Pouso, véi Pô, tô me embaixo Aí, eu aqui, ó Peraí Aí, bora Deixa o negócio rodar, véi Pula agora Pula Não Eu quero rodar, Alexão Pra que rodar, véi Eu quero rodar Ah, é beleza Também Você tem que Você sabe se é que tem Seu jeito, né Tá bom, bora, bora, bora Bora rodar, bora Rodar, véi Eu não vou rodar, véi Tá bom, bora Eu tava bugando aí É, véi Os caras Ainda o simulador ainda tá em beta Por isso que Tá dando esses lag Os caras tá melhorando ainda Pronto Parabéns Morreu, véi Morreu Deixa eu passar logo aqui, véi Pra Você não perder vida Na morada É melhor, né Vai virar, tá, pô Deixa eu ver Só ficar Nessa parte aqui é bugada Ó, pra isso eu ficar pra lá E me levo, ó Ó, pra aí Você viu ali Você viu ali Calma Calma, véi Essa parte aqui é Deixa eu passar dessa parte Que essa parte aqui é mais chata Tem uma passagem secreta aqui Eu acho É aqui, ó Calma, vai, pode colocar Vai, pode colocar Ai, menino Deixa eu ativar esse P-Suite aqui Vai, come Carro Vai lá, mano, cara Ele tá p Means Porque tem uma massa Tá aqui, ó É caro Vai bit Essentially Não Não Bo Bó Bó Carro Eu não vou dar É, se eu morrer aqui, eu vou ter que... Ah, já marquei o checkpoint. Se eu morrer, eu tiro essa no checkpoint. Porra. Agora a porra vai... A boa me pegar, velho. A bolança. Tá acontecendo uma merda aí. Ah, pouco. Ah, pouco. Ih, tem que ser alguma coisa aí, velho. Espera aí, mano. Essa zola de bolança, galera. Vai ter que ser alguma coisa aí, galera. Não é a bolança, né? A bombeira, porra. A bolinha. Porra. E você fala que é a bolança, né? Falei, bolança e bombeira. Ah, agora atendi. Aconteceu alguma merda aí embaixo, mas, galera, não tem nada não, né? Acho que aconteceu um acidente. Deve ser isso. Tá pegando fogo, bicho. Jesus. Essa parte aqui é mais bugada. O Mario Paulinho fica parado e é bugado. É? É. O Mario fica parado, mas não leva o Mario. O Mario. Deixa eu pôr você aqui logo. Não, 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 não. Ó, que bug, ó, véi, ó. Ó, que bug mais chato, ó. Vou voar, Mickey Fly. A parte que é mais bugada é a fase da água. É, galera, acho que vamos finalizar por aqui, né? Que é... É, só pra mostrar, arrumar vocês, né? Se vocês querem baixar aí, pra você jogar junto com o seu amigo, né, galera? Tudo mais aí. Se vocês gostaram do vídeo, vamos deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, pra não perder a notificação de hoje. Falou, galera. Até o próximo vídeo e... Tchau. Falou, galera.